A travessia para chegar a Paquetá é um belo passeio. Da Praça XV, berço da cidade, são aproximadamente 15 quilômetros, deslizando pela Baía de Guanabara. Cerca de 70 minutos de um passeio muito bom. A ilha de Paquetá foi descoberta no dia 18 de dezembro de 1555, pelo navegador francês André Teveiro. Mas só que a data foi só reconhecida oficialmente, em 1556, que foi a comunicação que ele fez ao rei de França. Então, oficialmente, o rei de França considerou a data do comunicado da descoberta como a data oficial da descoberta de Paquetá. A ilha de Paquetá é a ilha dos amores. A história de Paquetá está diretamente ligada à fundação da cidade do Rio de Janeiro. É mais antiga que a fundação. E a nossa história está ligada com a história do Brasil. Aqui em Paquetá já esteve Dom João VI. Nós tivemos personalidades da literatura, da pintura, da música, morando em Paquetá. Paquetá dos amores, Paquetá dos poetas, Paquetá das saudades. As pessoas voltam a Paquetá 50 anos depois, porque foram batizadas, porque brincaram quando eram crianças. E Paqueté Bucólica, ela continua exatamente como era há 50 anos atrás. Eu acho que o Dom João VI é um dos grandes arquitetos desse imaginário que a gente tem de Paquetá. É com a vinda do Dom João VI em 1808 que a gente vai ter uma primeira imagem da ilha de refúgio bucólico da cidade. É o Dom João VI o primeiro a levantar esse conceito de sair do Rio e ir para Paquetá com uma espécie de refúgio. Os motivos dele certamente eram diferentes dos motivos que a gente faz hoje. Mas ele estava mais fugindo do protocolo, fugindo da corte, fugindo da burocracia, do beijamão. O Dom João VI não queria isso, ele queria vir para Paquetá. As caieiras foram importantes para a economia de Paquetá. E a última que ficava na Praia do Catimbal, ou naquela região, só foi desativada na década de 40 do século passado. Existiam caieiras na ilha e daqui eram retirados o cal, caieiras, e eram retirados, feitos o cal que serviam para a construção da cidade do Rio de Janeiro. Hava-se a areia desta praia em frente, através dessas maquinárias, uma coisa sobre lá na frente, e havia um processamento. aqui até o início do século XIX, não, até o início do século XX, é o início do século XX. E tem ali uma pedra que era o forno, e que fecharam, porque devido a essa água que trazia, que eu gostaria de saber como é que tem, explodir, às vezes, e queimava as pessoas, os funcionários. Tem uma importância sempre estratégica, como foi na revolta da armada. Paquetá serveu como base de descanso, base também para os feridos da guerra, tanto que a da revolta da armada, tanto que o chão da igreja de São Roque precisou ser trocado, porque os feridos vinham para cá. E ficavam colocados no chão da igreja, para serem atendidos. E manchou o chão original da igreja, que teve que ser trocado por conta disso. E o povo conta que, assim, muitas pessoas saíram da ilha, deixaram suas casas nesse período. Mas, quando recordaram, tudo estava no lugar. Todos os bens, tudo de valor, continuavam permanecendo. Então, foi um ponto que o pessoal sempre ressalta quando fala dessa ocupação que a Caquetá teve durante a revolta da armada. A gente tem um processo em andamento no IFAM, que é sempre muito difícil, muito conturbado, porque depende de pressão nossa, da gente ter um reconhecimento a nível de IFAM dessa importância, de ser um tombamento do IFAM. Não por causa de um ou dois imóveis, mas por toda essa antropologia que tem por trás disso, por toda essa memória cultural e social que existe, que vai também incluir o patrimônio arquitetônico, as ruas, as ruas de Saibro, o paisagismo de Pedro Bruno. A gente tem um conjunto arquitetônico e paisagístico que é único. Acho que é o único lugar do planeta hoje que você não anda de carro, que não pode andar de carro, que a rua é de Saibro com muito orgulho, que ninguém está querendo asfaltar nada, só os políticos que querem asfaltar aqui, porque eles são, em sua grande maioria, não compreendedores dessas identidades locais. Eles acham que todo mundo quer obra, que todo mundo quer intervenção grande. A gente não defende isso. A gente defende um zelo mais cuidadoso com isso. Então eu acho que o tombamento pelo IFAM seria muito importante, como eu acho que a gente deveria pleitear um reconhecimento da Unisco, com isso aqui como sendo um patrimônio do planeta hoje, pela qualidade de vida, pela forma de vida, por respeitar valores no tecido social, que são muito mais importantes do que o mercado consumista. É que em 1838 começa o transporte regular para a ilha, coisa que até então não existia. O Dom João VI, quando veio para cá, não existe o transporte regular. Mas logo depois, duas décadas depois dele ter chegado aqui, começa um transporte regular. Então você pode vir e voltar para o Paquetá, voltar de Paquetá. Você pode vir passear em Paquetá, passar o dia em Paquetá. Uma coisa que precisa muito mais é a divulgação de Paquetá. É um lugar muito gostoso, maravilhoso, tranquilo. As pessoas vêm e curtem, saem daqui satisfeitos. Só que Paquetá precisa de um carinho melhor, as autoridades. A charrete era a melhor, que é a tradição de Paquetá desde Dom João VI. Tinha Dom de charrete que montava o cavalo, outros não. Então, por causa de um, pagou todo mundo. E se quiseram as portas para Paquetá, a tradição é isso aí, terra batida. É que você não tem carro, né? O fato de não ter carro já é uma grande coisa. Você anda de bicicleta o dia inteiro. É a sua. O seu meio de transporte é a bicicleta, é o ecotáxi. O status do carro, como valor econômico, como valor de status, ele vai para a casa da cucuia aqui. A gente não tem o carro. Então já desmorona uma escala fundamental de valores que vem associada ao carro. Você é melhor que o seu vizinho porque o seu carro é mais novo. Aqui você não é melhor que o seu vizinho, principalmente porque a sua bicicleta é velha e a bicicleta do vizinho também é velha. Em 2000, a gente criou a instituição Casa de Artes Paquetá, que é essa casa aqui, que era a minha residência. A gente, em 2000, passou a compartilhar ela como residência e espaço cultural. E chegou um ponto que não havia mais essa possibilidade. O trabalho cresceu muito. Então a gente hoje saiu daqui. A gente mora em outro lugar e o espaço ficou dedicado à instituição. Mas a história do BMQR começa aí. Começa em 2000, a gente fazendo musicalização para meia dúzia de crianças da ilha. Cresceu muito. Hoje a gente tem duas orquestras dentro do projeto, formadas pelo projeto, a Orquestra Jovem Paquetá e a Orquestra Infantil de Paquetá. E a gente tem musicalizado e trabalhado em torno de 100 crianças por ano. Agora caiu um pouquinho do problema de evasão das escolas daqui. Mas a gente tem, esse ano, um tom de 70 crianças no projeto, em 2016. Paquetá tem uma grande história e muito ligada à parte cultural do país. Paquetá tem essa vocação cultural. A sua história é densa, refleta de fatos importantíssimos. Aqui eu encontro tudo o que eu quero. Beleza, musicalidade. A cultura aqui é uma coisa maravilhosa. As pessoas se entrosam, vários tipos de música, vários tipos de expressões artísticas. E realmente é uma ilha fantástica. Eu fiz uma música inspiradíssima pelo meu poeta, Ney Leandro de Castro, que é um poeta do Rio Grande do Norte, que nunca esteve em Paquetá, esteve aqui para me visitar e ficou apaixonado, sentou num banco na Praia dos Tamois e fez a letra. Imediatamente eu fiz a música. E Gavary, porque todas as pessoas têm uma empatia direta com essa música, essa música, que é uma melodia fácil e que sai lá do coração mesmo, uma coisa de emoção. Eu curti muito essa música. É uma canção para Paquetá. Fecha o meu CD. Aqui existe uma grande inspiração. Eu acho que Deus foi super pai. Nessa ilhazinha ali, na Bahia, pequenininha, eu acho que ele colocou uma coisa de inspiração, de amor pela arte, sabe? Mesmo porque você morando num lugar que tem uma lua linda, um pôr do sol maravilhoso, uma nascente de chorar. Então, às vezes, eu acordo às 5 horas da manhã e vou para a Praia dos Tamois, que a nascente é na Praia dos Tamois, e eu fico ali, sabe? Agora eu já nem mais fotografo. Nós temos aqui em Paquetá o Plantar Paquetá, que é um grupo de pessoas que plantam em Paquetá. Então, agora mesmo vai ser plantado um novo balbá, chamado Moreno, que era o meu marido, que uma amiga minha trouxe da África e já está no ponto de plantar. Então, vai ser um novo balbá aqui para Paquetá. E nós plantamos, cultivamos mudas na casa do Ricardo, que é o nosso orientador de São Roque, em agosto. Eu participo na parte dos músicos, tocando violão. É uma coisa maravilhosa, as fotos são lindas. Você não acredita, tem um teatro. E esse ano, particularmente, foi muito lindo, porque fizeram uma coisa bem África, pegando a parte dos negros que vinham para cá e ficavam na ilha de Ibrocoió. Aqui em Paquetá tem a domingueira do doutor, o pessoal chama, todo segundo mês tem baile, todo segundo sábado tem uma seresta, o serestial, que é ali na igreja. A academia carioca, as pessoas se movimentando, fazendo ginástica, caminhando na ilha, dançando, se divertindo. Não é bom isso para a saúde, ser feliz? Cantando, as pessoas vão e cantam. E é tão linda, e você observa, assim, tanta genialidade. A academia vem fazendo um belo trabalho aqui em Paquetá. Ela foi fundada em 1997 e ela traz vários patronos, as cadeiras patronímicas são de pessoas ligadas à ilha de Paquetá, tanto pessoas que foram moradores que tiveram um significado importante, pessoas, às vezes, comuns, mas também muitos artistas e escritores. Eu pertenço à cadeira número 3, de Vivaldo Cuaracy, que é o meu patrono. E ele foi um escritor, foi um cronista, que veio para cá também, para Paquetá, buscando um refúgio, por conta de um problema dele, pessoal, mas que acabou descobrindo aqui ainda a inspiração para continuar produzindo crônicas. Então, ele tem um livro que ele conta a história de Paquetá, ele vem narrando os fatos históricos e, ao final, ele fez várias crônicas retratando as pessoas, os lugares, mas mais os tipos humanos que a gente vê todo dia no nosso dia a dia aqui em Paquetá. A academia de artes, Ciências e Letras da Ilha de Paquetá, que a gente tem uma academia, as pessoas se surpreendem muito com isso, porque é a Ilha da Cultura, ela tem até esse título, que é a Ilha de Herança Cultural, que a academia conseguiu através da Unesco, com um documento que foi apresentado pelo fundador e o primeiro presidente de nossa academia. Ele fez um documento com todo esse histórico, dessa riqueza cultural, de escritores, de músicos, artistas em geral que viviam aqui em Paquetá e ele transcreveu isso e ganhou da Unesco, pela revista Ínsula, esse título, porque cada ilha recebe um título. E a nossa, por todo esse conteúdo, ela recebeu o título de Ilha de Herança Cultural. As lendas de Paquetá são vivas, a lenda da Morelinha, a lenda do coqueiro que geme, a lenda da fonte das gratas, a lenda da ponte da saudade, existem várias lendas que estão ainda no nosso imaginário. Então, a gente tem um patrimônio tangível, esse patrimônio arquitetônico que a gente testemunha andando pelas ruas da ilha, como também um imaginário muito delicado, difícil até de você quantificar, de inventariar, que é sutil, que está na rua que tem um pescador puxando a rede, alguém pescando siri, você anda pelas ruas da ilha, você encontra um paisagismo humano completamente diferente de qualquer lugar do mundo. As histórias, o boca em boca, porque Paquetá tem as histórias de boca em boca, isso tudo faz parte de uma herança, que nós carregamos todas as crianças que vivem aqui, que crescem aqui, ou que passam um período na ilha, recebem esse patrimônio dentro da sua alma. A lenda da ponte da saudade, do João Saudade que veio de uma nação chamada Benguela, e aí ele veio para cá, para Paquetá, trazido nos navios negreiros, e ele foi separado da esposa e dos dois filhos, pobrezinho, e ele passou o pouco tempo de vida que ele teve em Paquetá, porque ele trabalhava nas caieiras, extração de calco, e ficava lá no parque da Arquidimatos, e aí, o pouco tempo de vida que ele passou em Paquetá, ele ficou exatamente na ponte, esperando e sonhando que um dia a esposa e as crianças viessem também. Mal sabia o pobrezinho que eles poderiam ter sido mortos na captura, ou nos navios negreiros, ou mesmo terem ido para Bahia, Salvador, Prainha, lá na Praça Mauá, hoje, mas nunca apareceram. Então, João Saudade morreu sem nunca ter visto a família chegar. Talvez no plano espiritual ele tenha se encontrado com a esposa e os filhos. E por isso que chamamos de Ponte da Saudade. O cacique Tamuí Guaxará morreu na Batalha das Canoas em 1566, nas proximidades de Paquetá. E tem outro elemento importante que acontece no início dos anos 40, 1841, se não me falha a memória, é a publicação do Folhetim e a Moreninha, que é o primeiro romance brasileiro. E é um romance que, apesar de ele ter iniciado sob a forma de Folhetim e depois foi publicado como livro, é um sucesso estrondoso. E apesar do Joaquim Manoel de Marceda em nenhum momento falar a palavra Paquetá, todo mundo associa o romance e a Paquetá pela descrição dele. Então isso cria um estigma fabuloso da ilha como palco daquele romance politicamente correto, onde tudo dá certo, o cara conhece a namorada e se encanta. E tem todo o romantismo, porque é nesse romance que o Joaquim Manoel de Marcedo vai descrever a lenda da Moreninha, que é uma das descrições da lenda, está no livro do Joaquim. Muita gente até confunde o romance e a Moreninha com a lenda da Moreninha, que é uma lenda sobre uma índia, não tem nada a ver com romance e a Moreninha. Mas ele ajuda a criar o espaço cultural do livro, a lenda da Moreninha ajuda a ilustrar e reforçar a história do romance da Moreninha. O que a gente defende aqui, a gente tem na nossa instituição, ela tem um estatuto e o que a gente vai defender sempre é o turismo cultural de base comunitária. É o turismo onde quem presta o serviço turístico é a comunidade. Você não tem projetos invasivos nem de evasão de renda. Então o turismo que a gente quer promover aqui é o turismo onde a comunidade está capacitada para prestar, a renda fica na comunidade e ela tem interesse nesse patrimônio preservado porque é disso que ela vive, é disso que ela é feliz, é disso que alimenta o ego dela, é essa autoestima elevada que ela tem que ter para poder trabalhar esse patrimônio, essa história, essa riqueza e transformar isso num produto turístico. Visitamos um amigo que morava na ilha, visitamos três vezes, um grande amigo e nós então achamos que a ilha tem umas qualidades que nós procurávamos. A ilha é uma família ampliada. O que é uma comunidade e o que é uma sociedade. A comunidade é um chegante se todo mundo colaborar, a sociedade é competitiva. Então aqui não tem competição. E aqui o pessoal todo se conhece, é amigo, a gente está vivendo muito bem. Uma ilha maravilhosa. Assalto de Chimpinha Salto. E veio para Guetá que tinha um paraíso onde nasceu a Adelma e Elton. eu me diverti tanto aqui, preenche tanto a minha vida aqui, quanto lá em Papacalona. Cinema, né, para nós 15, 15 dias, lá na edição da Regina. Há muitos, embora pareça incrível, muitos encontros, principalmente para mim. viver em Papacalona. Viver em Papacalona é como viver num paraíso. Você, por todos os lados que você anda em Papacalona, você vê beleza. Cabe você captar essa beleza. Papacalona é como viver em Papacalona é como viver em Papacalona. Amém. Amém.